Eu sou teu filho amado Em ti confiarei Tu és meu bom pastor Amigo e protetor Não há o que temer E quando estou fraco Me pegas pelas mãos Me mostra quem eu sou Em ti sou vencedor Só basta confiar Tu és tudo pra mim Teu amor é real Tuas palavras definem quem sou para ti Nos teus braços de amor Eu encontro o abrigo Meu lugar favorito é em ti Meu lugar favorito é em ti Eu sou teu filho amado Em ti confiarei Tu és meu bom pastor Amigo e protetor Não há o que temer E quando estou fraco Me pegas pelas mãos Me mostra quem eu sou Em ti sou vencedor Em ti sou vencedor Só basta acreditar Tu és tudo pra mim Teu amor é real Tuas palavras definem quem eu sou para ti Eu encontro o abrigo Meu lugar favorito é em ti Tu és tudo pra mim Teu amor é real, tuas palavras definem quem sou para ti Nos seus braços de amor eu encontro abrigo Meu lugar favorito é em ti Meu lugar favorito é em ti Meu lugar favorito é em ti Meu lugar favorito é em ti